Música É o único meio de um assalariado conseguir uma casa para morar. Porque, sinceramente, se não fosse o mutirão, eu nunca ia ter uma casa. Você teria vontade de desistir disso? Jamais. Deus me livre de desistir da minha casa. Minha casa é importante demais para mim. Jamais penso em desistir. E falo a mesma coisa para os companheiros. Jamais desistir. Eu me apaixonei pelo mutirão. Gostei muito. Tem sábado e domingo que eu não sei ficar sem o mutirão. Tem que vir para cá de qualquer jeito. Eu estou feliz porque eu estou construindo a minha casa. É a única maneira que nós, da nossa classe social, temos de conseguir uma residência própria. E a gente está na batalha, continuando sempre em frente. Música 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 Aqui a gente está apresentando o conjunto habitacional Marecha Altito, que tem 475 unidades, que é feito um convênio com o Estado e com a Federação das Mulheres Paulistas. E que é mais, esse mutirão é feito mais com as mães-chefes de família. E a gente trabalha, entendeu? Com muito gosto, com muito amor, com muito carinho, porque é um ideal de todos nós, todo povo mais carente, é toda a sua casa própria. É construindo, é um mutirão que dá, entendeu? Mais resistência para o povo conseguir construir suas casas, entendeu? Com o seu próprio, com as suas próprias mãos, a gente tem muita pedreira, muitas mães que nem conheciam o que era uma colher de pedreiro. E hoje em dia, entendeu? Já sabem fazer suas casas, levanta a parede, algumas faz coisas que muita gente não acreditava que isso poderia acontecer no Brasil. E hoje em dia, graças ao mutirão, entendeu? A gente consegue estabilizar que ela tem um sonho, e o sonho dela seja a realidade, que é construir a sua própria casa com a sua própria mão. Hoje no canteiro de obra Marecha Altito, a gente tem, em média, 400 pessoas trabalhando, porque a gente trabalha sábado, domingo e feriados. E a média de todas as pessoas no canteiro, junto com as suas mulheres, suas esposas, mães-chefes de família, em média a gente tem 500 a 600, até 800 pessoas dentro do canteiro. Eu faço o trabalho social do canteiro, ajudo, no caso, as famílias, a gente tenta sempre ajudar, porque no mutirão existem muitas dificuldades das famílias, né? E é o trabalho que a gente faz, que por si é muito gratificante, que além de todos os problemas que em todos os lugares tem, aqui para nós não vamos dizer que não existe problema. A gente tem problema, sim, mas são todos solucionados aqui mesmo, com a ajuda de todos. E com a ajuda também da federação, da nossa agência comunitária. E eu vou continuar fazendo o trabalho, mesmo depois que acabar o mutirão. Que além de ser a mutirante, né? A Ana Mutirante, eu sou também a Ana Presidente da associação. A colocação dos brocos, quando a gente começou aqui, foi muito... Eu mesmo não sabia nem como que se começava. Aí foi indo, já chegamos. É muito bom, fico muito satisfeita com o que eu faço, gosto do que eu faço. Me sinto bem. Quando eu não venho, sinto falta por não ter vindo. E as lajes também comecei... Quando começou as lajes, eu comecei a fazer também, gostei. Tem umas pessoas muito boas que trabalham comigo, são gente excelente, dão conta do que fazem. São gente muito excelente. Os serviços foram entregues para os mutirantes na parte de terraplenagem, né? A partir da terraplenagem, todos os serviços foram feitos pelos mutirantes. Desde a fundação, as escavações, a fundação, a alvenaria, né? Do embasamento, entendeu? Os baldrames, né? Os serviços foram iniciados todos, todos com a participação exclusiva dos mutirantes, né? Que são os responsáveis por tudo, por toda a execução da obra em si. O que é isso? É, fazer o contrapiso de uma casa, né? O antes do piso, o piso final, né? Antes do piso final. O contrapiso seria o começo do... Para ficar a estrutura certa, para fazer um piso com uma jota, etc e tal. Bom, o contrapiso é feito da seguinte maneira. Primeiro a gente acerta o terreno, né? E coloca-se 3 centímetros da brita 2, soca-se ela para ficar bem firme. Depois jogamos o concreto mais 3 centímetros, viemos sarrafeando, né? Assim é feito o nosso contrapiso. A gente aprende muito e várias coisas que eu não sabia, aprendi aqui dentro. Como mexer massa, etc. Como faz argamassa, por aí. Nós temos umas quadras que nós temos 5,50 de frente e tem por 20 de fundo, né? E tem outros terrenos que tem uma diferença de medida. Então, tem terreno de 125 metros, tem terreno de 105 metros e tem de 101 metros. Então, tem quadra diferente por causa dos níveis, dos terrenos. Então, tem quadra A que tem terreno que tem 125 metros. A quadra G, ou seja, a quadra E, é 102 metros, 113 metros, 101. Sempre tem uma diferença dos terrenos, porque não foi todos igual, né? Então, nós temos uma diferença dos terrenos. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto